Acho que voltou. Voltou. Gente, eu vou tentar. Voltei. Que loucura, gente. Não sei o que aconteceu, mas importante, vou dar continuidade ao que a gente estava falando, tá? Pelo menos vocês não perdem. Eu não sei se eu consegui gravar a primeira parte, gente. Mas tudo bem. Nem que eu tenha que gravar um áudio falando sobre isso. Para vocês não ficarem sem revisitar. Ou eu faço uma outra aula e repito tudo novamente, tá? Vamos lá. Pronto agora. Vamos compartilhar a tela com vocês. Vamos lá. Voltando para histórias das famílias das moléculas dos terpenos. Então, o que ocorre? Quanto mais famílias de moléculas, mais forte esse óleo essencial, né? Então, todo óleo essencial tem monoterpenos e tem sesquiterpenos. Uma coisa que você tem que entender é que todo óleo essencial tem várias famílias de terpenos e monoterpenos. Só que uns tem mais famílias de terpenos e outros tem mais de monoterpenos. Por isso que às vezes é assim, ó. Vamos lá. Lavanda e gerânio. Nós temos a famíliinha lá de sesquiterpenos que se chama geraniol. A lavanda tem linalol em altíssimas quantidades. O gerânio também tem linalol, só que em menos quantidades que a lavanda. Lembra que eu falei dos componentes químicos antes? Então, é isso que você tem que entender. Às vezes, um óleo essencial, ele tem os dois componentes químicos, só que um tem mais quantidades, mais famílias do que o outro. E continuando, então, aqui. Então, as combinações dessas famílias de moléculas é que vai deixar esse óleo essencial com aquela característica. Então, por exemplo, olha os palavrões aqui que eu te falei. A formação que eu falei para vocês. Vou até pegar um negócio de desenhar aqui, vermelho, para vocês verem. A formação biológica dos terpenos ocorre pela combinação de duas moléculas. Desse daqui, ó. Olha só. Tem ácido, conversão do último. Olha esse palavrão, isopentenilpirofosfato. Então, olha quantas famílias tem nesse aqui, ó. Lembra que era C5, H8? Aqui já tem C6, H12 e temos mais o oxigênio. Então, vai formando, as famílias vão grudando e vai mudando aquela composição química. E aí, forma ou linelol. Daí vai se chamar de linelol. Outro vai se chamar de limoneno. Outro vai se chamar de geraniol. Outro vai se chamado de eucaliptol. Então, daí os cientistas deram os nomes dessas famílias de compostos químicos, tá? Os verdadeiros terpenos são geralmente agrupados de acordo com esse número. Então, só para vocês entenderem o que é um linelol. É um tipo dessas famílias de moléculazinhas, tá? Esse é o linelol depois. Então, isso é química. Isso não tem nada de magia. Isso é química pura. Isso aqui, você for lá para a faculdade estudar, você vai ter que aprender, pegar um óleo essencial lá e fazer a composição. Lembra quando a gente estudava química na sétima série? Na oitava, eu acho. Não lembro. Isso aqui era muito difícil. Porque a gente tinha que ir lá pegar não sei o que na 2, não sei o que na 3, na 4. Estudia aqueles nomes. É isso. É química. Então, você pode decompor. Lembra da tabela periódica, gente? Eles usam a tabela periódica, gente, para estudar isso aqui. Então, eu que não vou estudar a tabela periódica. Eu não preciso saber tudo isso daqui, entendeu? Eu preciso saber que é isso, que o óleo essencial vem disso daqui, para nós entendermos que não estamos falando de magia e de fé. Que estamos falando de química pura. Pedra, né?